Olha, entre as perguntas que estão chegando aqui pelo Twitter, o Kim, desculpa, está chegando muita pergunta e é a mesma pergunta, as pessoas querem saber se o MBL comprou a página Corrupção Brasileira Memes. Então responde essa para depois a gente seguir sobre as outras. Na verdade, Mariana, é uma coisa muito séria que tenho para te falar, que na verdade é o contrário, né? Corrupção Brasileira Memes comprou o Movimento Brasil Livre e agora o Movimento Brasil Livre é subordinado a uma página que faz meme. Legenda Adriana Zanotto